Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas, só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes, um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop, 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição e boa sorte! Salve rapaziada, beleza? Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal, depois de muito tempo. Hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que está o desempenho da obra minha, né? Que eu estou fazendo, inclusive hoje vai ter uma grande movimentação lá. A gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês isso, para mostrar para vocês os locais, etc. Muito tempo que eu não trago um vlog aqui no canal, então é bem diferente eu trazer alguma coisa. Mas é isso, vamos lá! Queria gravar para vocês o referente ao meu carro. Mas ainda vou fazer um vídeo específico, tá bom? Só um spoiler bem de leve para vocês aí. Ele é o All Black, né? Que eu estou tentando fazer o projeto All Black mesmo. Creio que vocês já devem saber. Vou levar para o lote uma bota, meia, né? Uma calça e uma luva. Colocar isso no porta-malas, vai ficar mais fácil. Linha, calça, botinha. Pronto. Vamos lá, bom dia com Jesus, né, rapaziada? Já peguei tudo que tinha que pegar, como eu já falei para vocês. Como o carro, galera, eu comprei tem pouco tempo, tá? Eu estou fazendo uns projetinhos nele, então eu não quis trazer nada para vocês relacionado. Mas muito em breve vocês vão ver ele, tá bom? Eu vou lavar ele direitinho, vou fazer os treinos que tem que fazer. E aí vocês vão poder ver melhor, tá bom? Vamos lá, então. Hoje é dia de trabalho aqui no canal da gente que se assigou. E é isso, mano. Eu queria trazer a evolução de tudo para vocês, mas quem sabe, né? Mais para frente. Vou ali buscar a mulher. Eu já deixei a mulher ali no mercado ali, para ela comprar uns anjos para nós, etc, né? Eu não costumo ir, galera, com esse carro para a fazenda, não, para a roça lá. Só que o outro meu carro, ele está na revisão, porque eu estou trocando amortecedor, fazendo essas coisas. Então, eu acabei que eu estou indo nele mesmo. Mas, normalmente, eu vou em outro carro, entendeu? Mas vamos lá, rapaziada. É isso aí. Vou ter que passar na casa da manhã de novo para pegar o carregador. Mas é isso, vamos lá. Eu vou tentar gravar um pouco dessa estrada para vocês. Hoje, a gente está com o projeto de mexer na terraplanagem. O terreno lá era muito difícil de mexer. Só que agora ele já ficou um pouco melhor, porque, né? Já ficou melhor, porque já passou a máquina doidada lá. Só que a gente fez duas praças. Uma embaixo e uma em cima, entendeu? Só que a gente não gostou muito disso e a gente quer planar tudo para ficar algo mais plano, mais reto e mais fácil de trabalhar, de mexer, tudo, tá ligado? Mas aí a gente veio, rapaziada. Vamos lá, né, rapaziada? Estamos aí, ó. Visão natural da nossa casita. Vamos fazer. Olha aí, tem que passar meio, meio aqui, porque, como esse carro é maior, então ele pega bem tranquilo. Agora, quando eu estou com um Gol, que é um problema, mano. Mas aí. Vamos lá. Vamos devagarzinho, vamos usar um aqui. Gostoso. Bora, dá um rolêzinho com vocês aqui. Vou mostrar para vocês como é que é a questão. Dá uma dó de vir com esse carro aqui, porque ainda eles vão fazer um asfalto. Então, tipo, ainda não tem asfalto, entendeu? Então aí é complicado, mas... Siga-me os bons. Vamos lá, né? Clássico. Estradinho de terra. Primeiro vídeo que eu trago, assim, né, rapaziada? Mais assim, conversando com vocês, fazendo um vlog. Mas como eu estou falando para vocês, a minha intenção, deixando vocês lavando, vocês vão escutar nada, né? Não. É... Como eu estava falando para vocês, a minha intenção é fazer uma casa aqui, tá ligado? Tem muita coisa para fazer. Hoje nós vamos mexer no projeto de terraplanagem. Vamos planar um pouco mais o terreno. Porque ele precisa, né? Ele está muito... Dois picos. Eu quero que faça um pico só. Um pico não. Um negócio só, né? Uma planação normal. Vou mostrar para vocês um pouco da estrada aqui, galera. Por que eu quis escolher aqui? Você vai falar assim, não, Denis, você escolheu o lugar térreo, quem sei o que lá. Não é isso, rapaziada. Porque é o seguinte, aqui vai ser uma avenida reta. Vai passar aqui, ó. A avenida já está lá atrás, já começou lá atrás. É a avenida principal. É a avenida principal. Já está, já está, tipo, já está fazendo. Mas aqui ainda não chegou ainda, entendeu? Então, eu já peguei isso aqui nessa intenção da valorização. Olha só, eu estou passando no meio do buraco aqui, irmão. Mas aí, né? Olha que nossa, bicho. Como eu falei para vocês, a gente pegou nessa intenção, entendeu? Mas aqui vai ser uma avenida via expressa. Tudo asfaltado, tá ligado? Daquele modelo mesmo. Então vai ser bom, velho. Mas foi um investimento legal, tá ligado? Vai valorizar. Tem esse intuito de valorização. Então isso aí já é muito legal, tá ligado? E é isso, velho. Entendeu? Vocês podem ver aí a natureza, mano. O contato com a natureza aqui é bem grande, bem gostoso, entendeu? Tem um riacho aqui no fundo, entendeu? Aí, rapaziada. Vamos abrir ali. Por conta que precisa abrir, né? É difícil, né, rapaziada? Não tem portão eletrônico, não tem aquelas questões. É na roça, né, meu bom? O negócio é na roça. O mais legal vai ser o nome do ambiente. Mas só precisa a porteira. Mas só que, tipo assim, o legal, o melhor de tudo, na realidade, é que eles vão colocar portão, entendeu? Eles colocando o portão, aí vai ficar melhor. Aí. A gente põe um cadeadinho aqui, né? E aqui, galera, o que que acontece? É um de vários colaboradores, entendeu? Não é só de um. Vários colaboradores. Aqui é só abrir aqui, peraí. Tô gravando. Esse é um típico homem da roça. Ó. Carregando caixa. E aí, vizinha. Aí eu tô morando, né, rapaziada? Tá bom? Ei, vizinha. Oi? Ah, ela me assia, é um caso. E aqui estamos, mais um momento, com mais um trecho diferente. Rapazes, espero que vocês tenham entendido o que que eu quero fazer. Minha cerquinha que eu comecei e não consegui finalizar. Mas, né? Mandar ali jogar um pouquinho de terra ali dentro, que aí vem preencher, né? Essa área aqui. E arrancar essa terra toda aqui, aplanar, mano, até lá em cima. Entendeu? Tava vendo com a bolsa aqui, senhora, essa vez a gente compra esse lado aqui também. Porque se a gente comprar esse lado, aí a gente tem mais espaço, mais formas de fazer alguma coisa. A realidade que eu queria comprar, eu ia me colocar alguma coisa, entendeu? Tipo, plantar, ou até mesmo futuramente fazer uns kitnets. E é isso aí. Porque a gente tá, né? Uma distância não tão longe da BR, aqui também vai ficar uma área bem gostosa. Porque eu tô querendo fazer a casa de dois andares. Então, dois andares vai ser alto, né? Então, vai ter uma visão muito clara dos carros passando na BR. E é gostoso aqui. Aqui um dia tá um dia ensolarado, mais complicado, mas muito bom. Olha aí, galera. Essa visão aqui vai ser um pouco mais diferente. Como é que vai ficar? Aqui ele vai pôr grama em tudo. Que coisa bonita, né? Aqui tá o povo. Vou pegar um papel, toalha aqui, tá bom? Não é papel higiênico, não. Ué, não sei. Tô brincando. A gente tem que ter banheiro ali, rapaziada. A gente não, né? O vizinho. Mas tem um banheiro ali. Pra gente. É isso aí. Passa ali pra pegar o carregador, rapaziada. Mas de lá é isso. Fechou? Tem alguma coisa de dizer, Zé? Não. Bom dia. Bom dia? Você mandou bom dia? Tá bom hoje em dia. Que isso. Bom, pessoal. E é assim que a gente finaliza mais um dia aqui na roça, mano. Mas eu não vou nem falar o valor que ficou isso aqui pra fazer isso aqui. E não terminou. Tá bom? Vai terminar amanhã. Vai ter que tirar esse pedaço aqui desse bico. Tá? E é isso aí. Olha o tamanho. O espaço aqui é bem grande. Tá? Bem amplo. Deixa eu pular aqui. E é isso, mano. O espaço daqui. Tá grande. Isso é porque ainda tem muita coisa pra tirar aqui ainda, rapaziada. Fui. Fazendo uma graminha. Graminha que você tá fazendo aí é o que, Marcio? Aí, David. Fazendo... Tem grama no talude. No talude? Isso. Botando grama no talude. Aí tá ficando bonito, né, galera? Pra vocês verem. O negócio é tudo é capricho. Quando você tem capricho com as coisas... Só sucesso. Essa é a entrada aí. Como é que tá ficando? Eu fiz isso aí. Eu tô fazendo trabalho muito, ó. É o meu trabalho. Tá regando dois quilos. Hã? Na barriga. Que isso, cara. Cadê a moça da água? Cadê a moça da água? Tá querendo saber de água. Eu e meus inscritos. Querem saber de água. Oi, ah. Tem que tá chique aqui, hein? Qual que é minha garrafinha? O nosso banheiro. Você tem vergonha de olhar lá dos seus vizinhos? Nosso banheiro funcional da minha mãe, que ela fez no meio do nada. Esse é um banheiro no meio do nada, tá, rapaziada? Olha aí. Que chique. Provisório. Né? Não está aí. Tá bom, né, rapaziada? Tá bom, né? Não tá ruim. Não tá ruim. Vai fazer bastante coisa também legal. São plantinhas aqui já. Couve, se vocês quiserem couve. Entendeu? Que maravilha. Também tem... Aqui, ó. Água da nascente, tá? Que gostoso. Não tem coisa melhor não. Água da nascente, irmão. Não tem jeito, velho. Água da nascente é melhor do que... É? Tato, tá? Hum? Não precisa gravar, eu vou gravar a cidade. Eu tô gravando a cidade. Nossa cidade não tem nada. É, aqui. Nossa cidade é maravilhosa. Os bichinhos mais morar dentro. Não, hoje você tá tão clean. Não, não. Ótimo. Não é isso. Ah, a Praça Santana é bonita. Não é, não tem jeito disso. Tem que agradecer a Deus, meu filho. Não, não. Ah, a gente é que é lá. Eu nem falo ou não? A gente mora na cidade que é só poluição, só problema. Só não sei o que é lá. Aqui é logo para você. E aí, pessoal. Tamo aqui agora. Já acabamos de comer pão com carne moída. Você comeu? Você gostou? Gostei. Pãozinho com carne moída. Vamos fazendo a nossa obra. A nossa obra é do outro lado, tá? Por exemplo. Vamos estar aqui no vizinho aqui. Aí o maquinista tá descansando. O Manuel vai tirar esse topo aqui todo, ó. Esse topinho aqui, ó. Vai ter que sair. Porque eu quero deixar tudo retinho, entendeu? Pra gente fazer só um serviço só. Se a gente deixar dois picos, vai ter dois trabalhos. Então, basicamente é isso. Tamo aqui na cabaninha. Que gostoso. Cabaninha que nós fizemos. Certo? E é isso. Tem umas plantinhas. Várias plantinhas. Tamo mexendo. Tem caçadágua, meu filho. Muitas coisinhas aqui no lote do vizinho. Depois a gente vai ter que começar fazendo o nosso. A gente até tinha uma cabana ali. Isso aqui nós acabou tirando. Ó, a cabana ali tinha uma cabana. Mas nós acabou tirando porque... Ia mexer com a máquina. Mas a gente tá tudo. Depois não vai fazer um... Não vai ser cabana mais não. Não vai ser caçadá. E aí E aí E aí E aí